Fala pessoal, tudo bem? Ai meu Deus do céu, eu tenho que explicar piada para as pessoas. Ontem eu fiz uma piadinha, um memezinho que eu recebi no WhatsApp e arrachei de rir que tem uma foto do Max Hulkenberg, o dono desse Instagram aqui, com um roteador com um bombril na ponta e eu brinquei que aquilo ali é uma tarefa tão antiga quanto fazer acupuntura. O que as pessoas interpretaram que eu estava fazendo mal de acupuntura? Vamos lá. Agora, uma das coisas que existe na prática baseada em evidências que a gente deve evitar é usar o termo, ah, isso é utilizado há milhares de anos, então por isso tem que ser bom. Não, isso aqui é mentira, tá? Existem muitas coisas que são seculares, milenares e são charlatanistas, picaretagens puras. A acupuntura, ela tem uma explicação tradicional e uma explicação mais baseada na fisiologia humana, tá? E não importa o lado que você for, as pessoas ainda não compreendem bem o que de fato a acupuntura faz. E antes que venha alguém muito letrado da acupuntura conversar aqui, foi feita uma revisão sistemática que entrevistou, acho que, mais de 100 experts, experts em acupuntura, seja ele cientista, seja ele clínico, e perguntou pra eles quais eram os mecanismos pelas quais a acupuntura poderia funcionar. E eles tiveram, tipo assim, 90 respostas diferentes. Ou seja, se você entrevista 100 pessoas e você recebe 90 respostas diferentes, o que a gente sabe é que ninguém sabe quais os reais mecanismos que a acupuntura pode tratar certas doenças ou condições de saúde. Só que, e aí a gente tá falando só de plausibilidade, né? Plausibilidade é o mecanismo pelo qual um tratamento pode funcionar. Só que o pesquisador clínico, como eu, por exemplo, a gente não tá muito preocupado com plausibilidade e, na boa, que o pessoal que gosta do teorema de Béz não fique achateado. Às vezes a gente só não sabe o mecanismo, mas a gente precisa saber se a coisa funciona ou não. É claro que existe plausibilidade pra tudo. Então, o que o pesquisador clínico quer, no final das contas, é o seguinte, eu quero saber se funciona. Se eu pegar isso aqui, for uma agulha e aplicar na pessoa com a técnica correta, nos pontos corretos, o que que acontece com o desfecho dessas pessoas? Ela melhora ou não comparado com o grupo controle? Comparado, por exemplo, com o tratamento placebo? E o que a gente sabe, por exemplo, vou falar só da minha área e de mais nenhuma, que existe uma meta-análise de dados individuais, que é o padrão ultra-ouro de meta-análises, que mostram que, por exemplo, a acupuntura é melhor do que placebo, baseada em mais de 11 mil sujeitos tratados por acupuntura, para dor musculoesquelética, principalmente dor lombar, que é a minha área de atuação. Então, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu acho que quem sabe fazer acupuntura pode trazer bons benefícios, nada milagroso, nada sensacional, mas bons resultados para pacientes com dores musculoesquelétricas para o desfecho dor. Mas, nessa revisão, também é dito com todas as letras que não importa o quão experiente é o acupunturista, é pior, onde foi aplicada as agulhas, entendeu? Então, assim, se aplicou aleatório, não aleatório, aplicou no ponto certo, olhando o meridiano, não olhando o meridiano, é só que for o mesmo, os pacientes têm benefício acima de efeitos placebo, o que considera a terapia eficaz. O que mostra que esse negócio do mecanismo está longe de ser resolvido ainda. Qual que é o contraponto sobre acupuntura? Anota essa frase aí. Quando a gente diz que um tratamento trata tudo, provavelmente ele não trata nada. E, infelizmente, muitos acupunturistas fazem afirmações muito fortes a respeito de acupuntura. Por exemplo, eles listam dezenas, centenas, talvez milhares de doenças. E é aí que o pensamento cético entra em razão. Eu não acho que a acupuntura pode ser eficaz para todas as doenças que os acupunturistas dizem que é. Então, como é que eu sei quais que são e quais que não são? Adivinha. Procure ensaios controlados e eletorizados de acupuntura, em que tem dois grupos, um grupo usando acupuntura, tipo esse unicórnio, que dá a canetinha da minha filha, e um outro tratamento. Ou acupuntura versus unicórnio, que é um tratamento de mentira. E você vê se os resultados dos pacientes que receberam acupuntura foram melhores, piores ou iguais aos tratamentos recebidos no grupo controle. Então, quando eu vejo tratamento, você passa na porta de um centro de atendimento de acupuntura e tem aquela lista imensa de benefícios, eu sou muito cético. Eu sou muito crítico. E essa historiezinha que é milenar, secular, realmente ela não serve para mim e não serve para ninguém que deseja trabalhar baseado em evidências. Mais uma vez, eu acho que a acupuntura pode ser extremamente interessante para diversos tratamentos, para diversos perfis de paciente. Eu não acho a acupuntura charlatanismo. Mas eu não acho que a acupuntura, por exemplo, é capaz de tratar um tumor, por exemplo. Talvez ele seja capaz de reduzir a dor de pessoas que estão sofrendo de um tumor. Então, para o desfecho de dor, pode ser que ele funcione. Porque ela é uma terapia altamente eficaz para redução de dor. Mas não para diversos tratamentos. Tá bom? Última coisa. Ensaios controlados e eletrizados de acupuntura realizados no Oriente, principalmente na China, tendem a ter resultados muito maiores do que fora dela. E não é porque os terapeutas são melhores. É porque os estudos são piores. Então, estudos rigorosos sobre a acupuntura mostram tamanhos de efeito dentro da normalidade. Ou seja, nada sensacional, mas também acima do mínimo que a gente considera clinicamente irrelevante. Eu vou tentar levantar, depois de colocar no Stories, algumas meta-análises do qual mostra que a acupuntura pode ser eficaz e outras não. Tá bom? Fiquem atentos com isso e não leva piadinha no pessoal não. Tá bom, pessoal? A ideia foi só divertir ontem, enquanto o Instagram caiu. Super abraço. Bom dia para todo mundo aí. Tchau, tchau.